Botei o meu do Lucas Botei na secadora, aí secou Meus caras trocaram fora Eu acho que nunca tá de calor né Rafa Se ele me ligou eu acho que não Eu mandei me montar uma roupa do secador Uma roupa não de kimono Sir Ei, se ele tirar aquele kimono Se ele conseguir tirar Da secadora De kimono Desde o Driba da Senha Se ele conseguir tirar De kimono Os caras jogaram tudo igual Se ele vai ficar fake kimono Tô logo dizendo Sem vídeo, viu? Ó, ligue pro Jeff Você vai ligar pro Jeff Você vai ligar pro Jeff Vai ficar fake kimono Vou ligar pro mesa Vou ligar pro cada instante I'm Lóvela Vai ficar fake Geld Pra ir pro英 stata Pra ir pro México Os caras jogaram Role para ai ló. Role para ai ló. Se fugiu. Vai ficar sentimento. Vai ficar sentimento. Role para a boca. Role para a boca. Role para a boca. Tá no fazendo o... Famufu braking, tá na proteína, tá na proteína! O que é isso? 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 O que é isso?